Rapaziada, mano, queimou a bomba de combustível do Polo, velho. A gente tamo aqui, queimou ontem, vindo pro trampo, né? Tô com meu tio mecânico aqui, a gente vai fazer aquele talento, vamos gravar pra vocês. Mano, felizmente a bomba do Polo de combustível deu pau, cê é louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada, tiramos a bomba, tô falando que não tem combustível, não é possível, mano. Dá sim, dá sim, eu ponho na chave de fenda. A gente segura, nós vamos precisar de três pessoas aqui. Segura aqui pra mim, alguém segura pra mim? É que segura. Brio do céu, acho que o petróleo é louco. Cê tá andando pro seu carro, hein? Tá zero, né? Não, não tava zero não, tô falando. Não tem nada lá. Agora, não tá dando, mas tava dando. Tava vazando no primeiro ponteiro da reserva. Tá vazando no chão lá, se tem. Não tá vazando, você vai no chão. Não, tá zero não. Pode ser que ela queimou, porque não tem combustível. Não tem combustível, queimou, por falta de petróleo. Demir, precisar de duas chaves de fenda aqui, né? Precisa tomar uma. Ô, Gabi do céu. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Sobe de medo, deixa fechar curto. Rapaz do céu, se o carro tá vazio. É bomba no metro, né? Pode ser, pode ser. Dei morto, casco. Zoou a bomba, tá vendo? Tá pondo em 3 litros de álcool, será que? Eu não tô colocando não, tô colocando 50. Só se o cara tá burlando, né? O cara tá burlando o céu, onde cê põe? Onde cê põe? Ali embaixo, né? Né, Lu? A bomba tá enganando cê. Cuidado com o professor Gabriel, acho que vai tomar na petalha. Demir, esse aqui, esse aqui é positivo ou negativo, tá? Gabriel, faz. Carro mais novo. Ai, esse carro é gostoso. Carro velho do Vale? Carro velho do Vale, né? Tá bem, né? Aí tem a dentro do carro, vai começar a falar mole. Tá bem, cê é louco. Cê anda no carro do Gabriel, ele começa a pular sozinho. É, cê é louco. Cê é louco. Faz tempo, então. Tá bom, cê é louco. Tô, por isso que tá estranho. O meu, cara, o meu sexta-feira retrasada. Sexta-feira retrasada. Semana retrasada, eu fui lá e coloquei cinquentão. Naquele posto ali, perto da... Não, só a rota. Do Piranga ali. Não, confiança ali? Não, aqui agora. Ah, sim. Petróleo mesmo. Foi bater hoje. Cê pede cinco lindos. É? Intra, bate o manhã inteiro com o carrinho. Cê é embora. Ficou medo de acabar a gasolina. Acabou de gasolina hoje, velho. Hoje? Olha, rapaz. Caramba. Rapaziada, chegamos em casa e hoje vou estar explicando pra vocês o que aconteceu realmente com a bomba do Polo, né? Pra vocês que viram o vídeo, né? E deu a entender que a bomba do Polo, a bomba de combustível do Polo, deu pau. Só que, rapaziada, descobrimos o que que aconteceu com o meu carro. Vou estar explicando pra vocês, mano. Vamos entrar aqui? Rapaziada, vou estar explicando pra vocês o que que aconteceu. Foi maior sufoco, mano. Eu tive que deixar o carro no trampo de um dia pro outro. Foi maior burocracia e depois eu tive que ir lá levar uma bomba diferente do carro. Ainda bem que a gente tava com uma bomba aqui do Ford Ka, que é a Universal. Eu acho que daria no meu carro. Não sei, a gente não testou, mas a gente levou, né? Pra ver se dava realmente. E o carro ficou no trampo lá de um dia pro outro. E aí eu chamei o meu tio, que é mecânico, que ele sempre arruma meu carro, né? Chegamos lá, desmontamos a bomba, demos partida e ele falou, não, deve ser bomba mesmo. E todo mundo pensando que era bomba de combustível do Polo, que tinha queimado, que não tava passando combustível. Até teve um cara que chegou, falou assim, vamos testar pra ver se é a bomba. Aí ele tirou a parte lá de cima do cabeçote ali, a tampa, e começou a espirrar o Outlube, assim, dentro de uma parte da injeção, assim, sabe? E começou, e o carro funcionou, dava aceleração, tudo. E comigo o carro não tava dando aceleração, tava, tipo, dando como tava a falta de combustível, sabe? E aí, com muito custo, meu tio foi lá, desmontou tudo. E a hora que a gente tirou a bomba de combustível, e a gente achou estranho, né, cara? Porque a bomba tava fazendo barulho normal, só que não tinha combustível no tanque. Cês acreditam que zerou totalmente o meu combustível? Não tinha nada de combustível no meu tanque, rapaziada. Não tinha nada de combustível, tinha zerado o meu tanque, não tinha nenhuma gota de combustível. Só que estranho, porque eu tinha abastecido num dia antes, né, e eu coloquei 50 reais, eu não sei o que aconteceu com a bomba do cara, eu não sei se veio combustível realmente pro meu tanque. E no marcador de combustível, tava marcando que tinha combustível. E quando a gente chegou lá pra trocar a bomba, tava marcando que tava zerado, sabe? Evaporou o combustível, eu não sei o que aconteceu, rapaziada. Não sei o que aconteceu, mas não tinha combustível no carro, tava zerado. Eu não sei o que aconteceu, rapaziada, não sei, foi um mistério. Eu simplesmente não sei, só que os meus pneus, assim, sempre amanhecem com um parafuso. Meus pneus tá lotados de parafusos que as pessoas colocam, sabe? Tem muito mal olhado, muita inveja envolvida, então acaba prejudicando nessa parte aí. Às vezes você pensa que não, mas a inveja das pessoas aí, aquela vontade das pessoas de não ver você no progresso, isso daí pode causar muitas coisas ruins se você não acreditar em Deus, se você não se apegar em Deus e pedir proteção. E acontece, velho, acontece. Então, infelizmente, aí não queimou a bomba do carro, como vocês podem ter visto aí no título ou assistindo o vídeo pensado que tenha queimado a bomba. Não queimou, a gente pensou que tinha queimado realmente, porque o carro não tava pegando, não tava dando aceleração, nada. E tava zerado de combustível. Eu não sei o que aconteceu, zerou, rapaziada. Não sei, não sei, foi um mistério, ninguém entendeu. Porque ele tava na primeira marcação da reserva, e quando a gente foi trocar não tinha nada, zerado, zerado, zerado. Então eu não sei o que aconteceu, rapaziada. Não sei, de verdade, não sei. É um mistério até agora, não entendi. Mas, graças a Deus, não queimou a bomba do Polo. Tá nova, tá com a mesma bomba, certinho. Agora eu mudei de posto, tô abastecendo em outros postos de combustível, porque aqueles lá só me enrolou, velho. Tava complicado, rapaziada. Fala pra vocês. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha no máximo. E é nóis. Fui! E é isso aí, rapaziada. Never changed all the squad.